E aí meu mano Felipe Amaral, cada lançamento é um soco na mente Plegarão de tatuagem, ela brisou no meus trate Sabe que eu sou da Vagre, moro na comunidade Sou coroa em barra 54, eu faço fumaça Já já eu tô vazando aí pra poder te pegar Avisar pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto encompanhado Porque a princesinha se cantou no favelado Hoje nós vamos aí cair pro gerente Boneta quebra, sem capir, o fico que aguentar Tão do vingão chamando, segunda parte Canção Borne e Cláudia, hoje Juju é lá de idade Acelerando a nave Hoje nós vamos aí cair pro gerente Boneta quebra, sem capir, o fico que aguentar O vingão chamando, segunda parte Canção Borne e Cláudia, hoje Juju é lá de idade Acelerando a nave Acelerando a nave Não, 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 não Blegadão de tatuagem, ela brisou no meus trate Sabe que eu sou da vavela e moro na comunidade Sou coroa em baça enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisar pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O pai dela tá bolado, esse voto encompanado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós vamos cair pro gerente O leta quebra sem cap e o pico gaveta O vingão chamaram, segunda parte Nossa alvore e cate, eu de juju ela de dente A serena na ave Hoje nós vamos cair pro gerente O leta quebra sem cap e o pico gaveta O vingão chamaram, segunda parte Nossa alvore e cate, eu de juju ela de dente A serena na ave O vingão chamaram, segunda parte Jô, eu sou Não pau Não pau Não pau Não pau Não pau Não pau